Tá bom? Tá. E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho. Vocês devem ter percebido semana passada que eu dei uma... uma reduzida aí no número de vídeos que eu tava postando. Tava postando todos os dias e de repente eu passei a não postar mais. E hoje eu vou contar um pouco pra vocês aí qual foi a razão, o que foi que aconteceu. E dar uma dica aí pra vocês de como... como superar momentos difíceis, como conseguir levantar a cabeça e dar a volta por cima e depender da situação que vocês estejam passando. A minha mulher, Natácia Maya, ela tava na Índia, passou dois meses lá. Vocês que me seguem aí no Instagram, me seguem no YouTube, vocês devem ter visto eu falando um pouco sobre isso. Ela foi estudar o que ela tanto ama, que é Ashtang Yoga. Depois a gente vai falar mais sobre o que é isso, sobre o que é Ashtang Yoga. E cola lá no podcast também, ela fala um pouco sobre flexibilidade. Podcast Pim com a Alistania, vai lá no Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, que você vai ouvir. A gente falou 30 minutos sobre dicas de flexibilidade, já que ela é especialista nisso. Então ela tava lá, passou dois meses longe de mim. E mais de 20 horas de voo pra sair lá da Índia, pra chegar no Canadá. Passou mais ou menos metade de um dia no Canadá, só deu tempo de dormir e vir pra cá, pro Brasil. E mais 22 horas de voo pra chegar aqui no Brasil. Fui pegar ela no aeroporto, o avião ainda atrasou e tal, e ela tava muito cansada. E finalmente quando a gente chegou em casa, é algo que a gente não esperava, que a gente nunca esperou aconteceu. Ela, como vocês sabem, a gente tinha um cachorrinho aqui, ele tinha cerca de um ano quando a gente deixou com a mãe dela. E a gente voltou dois anos depois, né? Se você parar pra pensar aí, se um ano do ser humano é mais ou menos uns sete anos do cachorro, a gente deixou ele quando ele tinha sete anos de idade e voltou quando ele tinha 21, né? E aconteceu comigo, como eu cheguei primeiro aqui no Brasil, ele não me reconheceu, ele começou a latir pra mim. Eu fui tentar alisar ele, ele mordeu minha mão, mas foi bem leve. Eu percebi que levou um tempo pra ele me reconhecer, no outro dia ele já tava me reconhecendo e tal, já tava como antes. E a Natácia, ela chegou, ela amava tanto esse cachorro e ela chegou fazendo carinho nele, ele estranhou ela. Ela foi chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, sentou do lado dele. E de repente ela tava com o rosto próximo dele, ele virou de uma vez, mordeu o nariz dela e foi um corte bem feio. Começou a sangrar, derramar muito sangue. E a gente não gosta nem de falar muito sobre isso, porque traz aquele momento atuando novamente. E resumindo, arrancou mais ou menos, pegou os dois piercings que ela tinha, um do lado e um aqui embaixo. E praticamente rasgou o nariz dela aqui, ficou uma parte de pendurada aí. Desculpa aí pra quem tem um estômago sensível. E a gente viu que era muito sério, a gente não sabia. Tinha acabado de chegar em casa, os primeiros cinco minutos em casa, depois de uma viagem muito longa, ela tava muito cansada. A gente não sabia o que fazer no horário de pico aqui em Fortaleza. E a gente correu pro hospital, né? A gente não parou nem pra pensar o porquê disso ter acontecido, quem foi o culpado. A gente só correu pra resolver o problema. E a gente foi pro hospital, esperou muito tempo, mas finalmente a gente saiu de lá. Algumas horas depois, com a cirurgia feita, algo que a gente achou que ia demorar muito. E inevitável, né, pra uma mulher, algo que acontecia assim no seu rosto, no seu nariz e tal. Ela teve que passar uma semana com um curativo grande aqui na frente do nariz, sem sair de casa. Porque pra onde a gente ia, as pessoas viam aquele curativo no nariz da pessoa. As pessoas já olham, que é uma mania muito feia do brasileiro de não lidar bem com a diferença. Olhar todos esses olhares, eles acabam intimidando ainda mais a pessoa, aquela pessoa que tá lutando pra tentar pelo menos sair de casa. Enfim, não é sobre isso especificamente que eu quero falar hoje. E ontem a gente foi lá uma semana depois e ela tirou os pontos e a gente ficou muito emocionado, muito feliz. Porque o resultado foi bem melhor do que a gente imaginava. O nariz dela tá a mesma coisa, só tá o risco da cicatriz, né, que cortou aqui. Dois pedaços aqui, veio até o meio. E tava muito melhor do que a gente imaginava. E hoje ela tá super feliz, tá super bem. A gente perdeu uma semana, mas poderia ter acontecido algo pior, né. Então, o que eu queria deixar pra vocês é que o importante não é o que acontece com você. Não é a experiência negativa que você passa. É o que você vai fazer a partir dali. A partir daquilo, o que é que você vai fazer? Você vai passar a sua vida procurando o culpado, vivendo no passado, vivendo de algo ruim que aconteceu? Ou você vai levantar a cabeça, ver o que é que precisa ser feito a partir daquele momento e seguir em frente? E essa é a dica que eu queria deixar pra vocês. Pode ser que pra vocês seja pouco, você tenha perdido um familiar, tenha acontecido alguma crise financeira, independente do que tenha sido. Eu falei sobre isso com vocês da outra vez que eu tava aqui dentro desse carro com a minha irmã filmando. Eu falei sobre isso, que muitas vezes o brasileiro, ele foca no problema, ele foca tanto no problema em encontrar um culpado, que ele esquece de procurar uma solução. Então, o que eu trouxe, a nossa experiência foi justamente essa, foi focar na solução. O que foi que aconteceu? O cachorro mordeu o nariz dela, ficou feio, abriu. O que é que a gente tem que fazer? Correr pro hospital e resolver essa situação. Depois disso, o que é que tem que fazer? Vai ter que passar uma série de produtos, ter uma série de cuidados pra manter a cicatriz o mínimo possível. E isso afetar o mínimo possível a vida dela e as nossas vidas. E durante essa semana, eu praticamente me dediquei a ela, eu quis gastar mais tempo com a minha esposa. E isso fortaleceu ainda mais o nosso relacionamento. Então, a gente tá tirando uma coisa boa disso, né? A gente se fortaleceu como casal, a gente vai aproveitar muito mais esses próximos dias. A gente ainda tem 20 dias aqui no Brasil. A gente não vai poder ir pra praia, que a gente ama, gastar tanto tempo na praia. Mas a gente vai escolher um outro horário pra gente aproveitar o pôr do sol, aproveitar tudo que a gente não tem lá no Canadá. Tudo que a gente tava almejando tanto, o tempo que a gente tem que gastar com a nossa família. E vou voltar a postar diariamente, só tirei esse tempo alguns dias, 25 dias aí sem postar nada, sem estar muito presente aí nas mídias sociais. Mas enfim, o importante não é o que acontece com você, o importante é o que você faz com o que aconteceu com você. Você tem duas escolhas, você pode viver no passado, procurar o culpado, a gente poderia ter falado, ah, a culpa foi do cachorro, ah, a culpa foi da Natácia que chegou muito perto do cachorro, a culpa foi dos pais dela que deveriam ter pensado nisso, mas pra que, cara? Pra que pensar nisso? Aconteceu, o cachorro é um animal irracional, não vai adiantar nada punir o animal, não vai adiantar nada, sei lá, bater no animal ou jogar ele fora, abandonar ele. Isso não vai mudar o fato do que aconteceu, não vai mudar o fato de que o nariz dela tava fora do lugar, algo ruim aconteceu. O que mudou foi a gente pensar o que é que precisa, o que é que a gente precisa fazer pra mudar a situação, pra consertar isso que aconteceu. E foi isso que a gente fez e a gente aí saiu recuperado aí depois disso tudo e saiu bem mais forte da situação. E é isso que vai acontecer com você, se aparecer uma situação ruim, você não vai poder mudar o que aconteceu, mas você vai poder olhar pra frente, pensar no futuro e o que é que você pode fazer pra resolver aquilo que aconteceu. E é isso aí, galera, esse é o recado que eu queria dar pra vocês bem rápido. Provavelmente não vai acontecer o encontro que eu falei, agora é dia 11, mas vou fazer outro dia 25, no último final de semana do mês. Então se você quiser treinar comigo, a gente vai fazer um treininho lá na Beira do Mar, Frey Mansueto com a Avenida Beira do Mar, às 9 horas da manhã, dia 25, sábado. E amanhã mesmo vai estar aí, prometi pra vocês que essa aí semana passada não deu certo, não tinha finalizado a edição dos vídeos, mas essa semana, amanhã mesmo vai estar disponível lá, curso básicos da calistenia com todos os movimentos que você precisa dominar antes de você pensar em ganhar massa muscular, perder gordura, você precisa dominar esses 6 exercícios. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima. Pronto.